A torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o palmeirense falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar Beleza? Barulheira do caramba Seguinte galera, jogo do Atlético Paranaense Flamengo Copa do Brasil, terminou empatado em 2x2 Teve o início com o Flamengo, meteu 1x0 O Atlético Paranaense virou, 2x1 Com dois gols de cabeça, um saiu do escanteio e outro num contra-ataque cruzamento E aí a galera já ficou falando dos defeitos do Flamengo O Flamengo expôs os seus defeitos, o Atlético Paranaense expôs o Flamengo Gente, desculpa, eu não concordo com isso não Na verdade é que foi um jogo muito aberto, muito bonito Um jogão, como diz, um jogaço O Atlético Paranaense eu já tinha avisado que foi Que seria um time muito difícil lá na Arena da Baixada Até pela questão do campo sintético dos caras, que é meio diferente do demais Os caras, não é o mesmo time que joga aí no Campeonato Brasileiro Entendeu? Faz um tempinho já que o Atlético Paranaense prioriza as Copas Os campeonatos onde eles teriam mais chances são mais importantes Tipo, Libertadores, quando eles estão no Libertadores No caso dessa vez estava na Sul-Americana E também na Copa do Brasil E aí, aquele time que foi lá no Maracanã jogar contra o Flamengo lá Foi um time reserva praticamente É o time que eles estavam utilizando em quase todo o Brasileiro De um bom tempo pra cá, sabe? Porque eles começaram bem o Brasileiro e de repente começou a cair Por quê? Justamente por causa disso Começaram a priorizar a Sul-Americana e também a Copa do Brasil E esse Atlético Paranaense que vocês viram hoje Ontem foi um time muito valente, bom, bem treinado Jogadores muito bem aplicados praticamente Foi onde o Flamengo encontrou a dificuldade Lembrando que o Flamengo estava sem os seus principais jogadores Não tem nem o que falar Sem a Rascaeta, sem Bruno Henrique É complicado O Gabigol sem o Rascaeta parece que não está funcionando muito bem Aí quando o Flamengo no final do jogo Quando entrou lá o Pedro O Kennedy O próprio Diego O time deu uma melhorada Que chegou até empurrar o Atlético pra trás Pra dentro da defesa deles Pra dentro da área ali Coisa que a gente não tinha visto durante o jogo E os caras também descansaram Porque com o que eles correram Atrás dos jogadores do Flamengo Não é coisa de louco, né? Marcação muito em cima Muito bem feita, né? Só que aí cobra, né? Chega no fim O cara começa a ter cãibra Se cansar, tal E aí aconteceu E aí no finalzinho O cara fez aquele pênalti em cima do Rodrigo Caio Que justamente foi marcado E o Flamengo empatou, né? E coisa que ficou cara pro Atlético pra na igreja Com certeza Mais uma coisa engraçada na partida É que na metade do jogo ali No intervalo, né? Praticamente teve um torcedor que invadiu o campo E deu um olé no segurança, rapaziada Eu não sei se vocês viram Eu vou deixar a reportagem Onde vai ter o vídeo Pra vocês darem uma olhada Caso vocês não tenham visto Que é muito engraçado, né? O cara chega... O segurança chega a pular no cara O cara dá um olé no segurança Umas duas vezes a torcida gritando Olé, tal Até que conseguiram pegar, né? O cara E o segurança deu um carrinho dele Parecia com esse carrinho de zagueiro mesmo, né? Ele derrubou o cara Pegaram o cara e levaram pra delegacia, né? E aí no final do jogo Teve um outro lance também Reportado pelo árbitro Isso a gente não tem o filme, né? Não tem a filmagem Mas diz que um jogador Um torcedor lá Pediu pro goleiro reserva do Flamengo A camiseta Né? A camisa dele Ele deu E aí a galera na arquibancada Meio que repreendeu o cara Deu uma confusão E tudo isso foi relatado em súmula Pelo árbitro Tanto na confusão Depois do jogo, né? Com a camisa do goleiro do Flamengo Que os caras jogaram a camisa do Flamengo De volta no campo, né? Deu uma briga lá Quanto também a invasão No meio do jogo, né? No intervalo, né? Que o torcedor deu olé no segurança lá E isso pode ficar caro Pro Atlético Paranaense, né? Pode ter multa aí de 100 mil reais Ou até, né? Perda de mando de campo Você imagina O Atlético Paranaense Por um milagre Por um heroísmo louco Consegue passar pelo Flamengo No Maracanã E aí vai jogar A final da Copa do Brasil Não pode jogar em casa Porque teve um doido De um torcedor lá Um, né? Não falar o nome aqui Mas, né? Um cara não muito inteligente Que vai lá e entra no campo Provoca toda aquela confusão Acha bonito E prejudica o Atlético Paranaense, né? Muita, né? Infantilidade, como diz, né? E daí também dá briga Por causa da camisa Qual que é o problema De pegar a camisa Do time do adversário, porra? Pegou ali Acabou o jogo O jogo acabou Dois a dois Deixa o cara levar pra casa A camisa do goleiro Vai ver O cara é flamenguiza também Tá ali junto Ou o cara coleciona Camisa do time de futebol Cara, um diotice isso Brigar com o cara Por causa disso E aí a confusão que gera O juiz relatou na suma E pode prejudicar o Atlético Paranaense Também Em próximos jogos Da Copa do Brasil Do brasileiro, né? E aí? Pensa bem, né? É isso, galera Vamos aguardar aí O próximo jogo Né? Espero que o Olé Seja no futebol, né? No próximo jogo Não seja de torcida Invadindo o campo Que eu tenho certeza Que a torcida do Flamengo Muito inteligente Não vai fazer isso Tenho certeza Não vai prejudicar o clube Numa bobeira dessas, né? Valeu, galera Obrigado Até mais Obrigado